A polícia quer identificar também quem bancou a alimentação dessas pessoas. Nas redes sociais, circulam vídeos de comida em acampamentos país afora. Tudo de graça. Neste de novembro do ano passado, quem convida para o acampamento do QG em Brasília é Gilberto Quadros. Você não paga nada, você tem janta, tem água, você tem comida o dia todo aqui. Venho você também fazer parte que nossa vitória está chegando. Gilberto é empresário da construção civil em Teixeira de Freitas, na Bahia. O Fantástico apurou que ele também é investigado como patrocinador de atos antidemocráticos. Por telefone, Gilberto negou que tenha colaborado com dinheiro para os atos do último domingo, ou para o acampamento do QG. Disse que na ocasião do vídeo, ele tinha revisão de carro e médico em Brasília. Aproveitou para passar pelo acampamento. O que eu posso afirmar é que não há nenhum limite à investigação. Ou seja, todos os mandantes que forem aparecendo na investigação serão objetos de apuração.